Olá a todos, muito bem-vindos a este canal de Youtube. O meu nome é Yolanda Menino e eu dou voz à adoção forçada. Tenho como objetivo despertar consciências para este tema, ajudar outros de uma forma ou de outra. O meu objetivo principal é sem dúvida encontrar o meu filho Santiago e também costurar sonhos. Sim, é deste último tema que eu vos quero falar hoje, de costura. Se vocês ainda não sabem, eu, enquanto estava grávida, aprendi a costurar com a ajuda da minha mãe, comprei uma máquina e lá comecei os primeiros pontos. Daí a ter feito três mantas para o Santiago foi num instante também com a ajuda do meu pai. São momentos que eu recordo espetaculares de nós estarmos ali a montar as coisinhas. Daí, entretanto, foram tantas outras coisas, ou muda-fradas, que eu consegui fazer o início de uma mochila para o Santiago. Mas, enfim, como sabes, o Santiago foi-me roubado com cinco dias e, portanto, o Santiago apenas experimentou uma colcha e não experimentou mais nada. Tínhamos roupinhas para ele, mas não experimentou nada disso. Ora, a costura ficou e descobri na costura uma forma de serar, serar, uma forma de curar. É uma forma muito terapêutica, eu diria. E é sobre isso que eu vos quero trazer hoje. E, então, já há algum tempo que eu não vos trazia alguma costura e, por isso, quero-vos mostrar que costuras são coisas tão lindas, são coisas tão super amorosas. E, para mim, esta caixa simboliza costurar sonhos. É abrir uma caixa e são sonhos. Porque de tecidos bonitos nós podemos construir... De sonhos bonitos... Perdão. Infelizmente, alguém precisa de ajuda. De sonhos bonitos, de tecidos bonitos, quero dizer, de tecidos bonitos, nós podemos construir tantas coisas. E é isso que, para mim, é espetacular. É como é que, de panos e paninhos, nós conseguimos construir coisas deliciosas. Eu quero-vos mostrar hoje o que é que eu tenho neste momento disponível para vocês. Mas, antes, quero-vos mostrar que, de simples tecidos que nós temos, mas são tecidos que, para mim, e quem sabe de costura, quem faz costura, partilha com certeza este gosto comigo. Tecidos, seja de flores, são coisas que são tão bonitos que, às vezes, existem estes tecidos e tu não os queres tocar. São tecidos que são tão bonitos, tão bonitos, que tu guardas e que não lhes queres tocar para fazer nada. Porque são tão lindos que tu não lhes queres tocar. Por exemplo, estes tecidos são alguns dos tecidos aos quais fazem parte da colcha do Santiago. São tecidos lindíssimos. Atenção que o Santiago, nós não sabíamos se era menino ou menina. Eu sabia, mas o Santiago não sabia. E, portanto, estas cores estão também incluídas na colcha, com os azuis. E está uma colcha espetacular. Um dia tenho que vos trazer aqui, porque eu já partilhei. Mas, se um dia, trago aqui outra vez. Ora, destes tecidos, o que é que nós podemos fazer? Eu fiz, tive a liberdade de fazer uma coisa que eu quero partilhar com vocês e que, para quem já notou, sim, eu estou a usar. Sim, é verdade. É isto mesmo. Vocês, provavelmente, sabem que eu, às vezes, gosto de pôr o cabelo para cima e fazer um totó destes e andarmos à fresca. É isto mesmo. Em inglês, chama-se um scrunchie. Em português, é um elástico para o cabelo. E eu fiz alguns e tenho alguns que fiz com bastante amor para vocês. Então, vou partilhar. Eu coloquei-os todos aqui. E são estes que eu tenho para partilhar com vocês. São elásticos para o cabelo. Todos eles são feitos por mim. E tem de diversas cores. Este aqui já está fora do sítio, mas, portanto, são dos mais branquinhos, aos vermelhos, rosas, verde, azuis. Para quem é mais clássico, um bege, um cinzento e um preto. Este aqui é um tecido maior, mas é para quem tem, por exemplo, mais cabelo. Quero-vos mostrar, por exemplo, aquilo que eu tenho. É igual a este. Igual a este. E são todos assim. São todos assim. Todos eles são costurados por mim e todos eles com a minha etiqueta. Aquilo que eu vos proponho neste momento é, por um conjunto de três. E, portanto, um conjunto de três. À combinação, eu depois estarei no website. Num conjuntinho de três, dez euros pelos três. É óbvio que depois o envio, porque felizmente tenho seguidores em todo o lado. E, portanto, isto é para todos vocês. O envio é internacional, para a China, para o Brasil. Terei imenso prazer em enviar para vocês. Os custos do correio ficam por vossa conta e vocês propõem-me oferecer o valor do trabalho, do ferro de encomar, da costura, das linhas, do tecido, da minha mão. Essencialmente é um projeto de amor. Essencialmente é um objetivo de levar a marca, este nome, com esta história, mais além. Partilhar, ai que totó elástico tão bonito. Olha, é de uma mãe que tem um objetivo na vida, que é simplesmente despertar consciências sobre a adoção forçada. É uma mãe a quem lhe retiraram um filho com cinco dias e que, felizmente, já ajudou tantas outras crianças a evitar que as crianças fossem roubadas com mentiras pelos serviços sociais. É uma mãe que fala a favor da união da família, a favor da não separação da família, a favor de que quem é estéril, não consegue ter filhos, deve ter mais atento ao negócio da adoção. Ao negócio que envolve juízes, advogados, polícias, assistentes sociais, professores e tantos outros no ambiente hospitalar, que conspiram a favor para um negócio. Por que não? Porque nós nunca sabemos onde as coisas podem ir parar. E, portanto, se queres entrar neste movimento, muitos de vocês já participam neste movimento já há sete anos, aos quais me têm sido seguidoras há sete anos. E, sem dúvida, vocês têm tido um impacto muito forte na minha jornada. Sem dúvida, não estaria aqui se não fossem por vocês. Tenho feito vários projetos. Este é mais um. É um projeto de verão. Quem sabe onde nós vamos. E eu gosto bastante de fazer isto, porque os tecidos são lindíssimos. Qual é o impacto disto? É espetacular, eu acho. Acho que faz, adiciona um look à mulher, dá-lhe um ar mais fresco. Se quiseres pôr embaixo, usa como uma pulseira. Se quiseres usar como um elástico para o teu gato, por que não? Já experimentei. Eles não acham muito boa ideia. Mas fica giro. Nem que seja só para uma fotografia. Mas, para a tua filha, para a tua neta, está no aniversário, é dia da criança, não sabes o que oferecer à filha da tua amiga, não sabes o que oferecer, por que não? Participa neste movimento. Então, aquilo que eu vos proponho são estes scrunchies. Todos eles são, mais ou menos, são todos do mesmo tamanho. São todos com uma medida. E, portanto, eu vou pôr em conjuntinhos de três. São os tecidos, são super giros. Os tecidos são lindíssimos. E faz conjuntinhos muito, muito fofinhos para uma menina de 6 anos, para uma menina de 18 anos, para uma menina de 24, para uma quarentona. Por que não? Estou quase a fazer os meus 39 anos. O que interessa é sorrir, ser feliz e, olhem lá, dependendo do look, por que não? Um preto, um cinzento, estes, tudo depende daquilo que nós quisermos. Estes são aqueles que eu tenho aqui. Já fiz alguns, mas tenho que fazer mais. Tudo depende daquilo que vocês gostam também, evidentemente. Tenho um verdinho, tenho um azul bebê e tenho um azul e vermelho. E fica tão giro, acho que fica conjuntos tão giros. Por exemplo, assim. E a ideia que eu quero fazer, acho que vai ser assim, do género. Assim. Um vermelho, um azul e um às bolinhas. É evidente que tudo depende da vossa recepção. Pronto. Eu fico-me por aqui. Este era aquilo que eu queria vos trazer. Ah, atenção. Todos os crâncias, acho que já vos disse. Todos os crâncias têm a minha etiqueta. Ok? Todos eles são feitos... Todos eles são feitos por mim. Todos eles são feitos por mim. E, portanto, quem quiser, já sabe. O objetivo da marca é levar a história do Santiago, despertar consciências, manter o Santiago connosco, presente. E eu sei que o Santiago tem muitas tias. Óbvio que eu não quero que vocês comprem isto por pena. Não é pena. Eu quero que vocês sintam o amor que eu vos quero transmitir fazendo isto. Porque isto deve ser um momento de alegria e não de pena. É um presente para as vossas filhas, para as vossas sobrinhas, para quem vocês quiserem. Participem. Convido-vos a participar neste movimento. Eu adoro fazer isto. Adoro estar rodeada de tecidos. Adoro fazer. E, portanto, se vocês quiserem, por que não? Ficarei extremamente satisfeita e terei imenso prazer em enviar-vos estes elásticos de cabelo. Os scrunchies. Estarão, com certeza, disponíveis agora. Se vocês quiserem adquirir, no meu website, através das minhas redes sociais, conseguem aceder. www.olandamenino.com Forse-lás Barra para a frente. Ou barra para o outro lado. Shop. Portanto, www.olandamenino.com E depois, na loja online do website. Muito obrigada a todos. Um beijinho. E, já sabem, desfrutem do vosso fim de semana. Porque hoje é sábado. E vocês devem desfrutar da vida com os vossos filhos. Com os vossos sonhos. Enfim. Um beijinho a todos. Adeus. E até ao próximo vídeo. Beijinho a todos.